e o que a gente tem que observar no manual agora voltando aqui olha só essa parte aqui tá me parecendo muito que é um escape do plástico para não faltar plástico na peça e eles fazem isso então eu tô pensando aqui se vai ser necessário cortar isso ou não mas eu não sei se é tá então por isso que eu tô vendo bem no manual tô testando bem aqui porque talvez não seja ela não é é uma parte mesmo e eu tava pensando em cortar ela por isso que é bom a gente garantir certinho é porque me pareceu muito né essa parte meio solta que eu falei ué meio estranho mas já consegui identificar ela aqui que vai na outra peça então vamos continuar trabalhando aqui sem problema e sem sustos